Atividade de risco, essa é uma expressão que envolve várias atividades profissionais. Isso vai desde um enfermeiro até um policial. O caso deste último mereceu atenção especial na audiência da Comissão da Reforma da Previdência nesta terça-feira. A reforma da Previdência envolve apenas agentes civis, ou seja, não inclui bombeiros, policiais militares e forças armadas. Policiais civis, federais, agentes penitenciários, estes sim, terão as regras para aposentadoria alteradas. Hoje, eles podem ser encaixados na categoria de atividade de risco. Isso deve mudar. O que mudou na segurança pública para que os seus trabalhadores passassem a ter um direito à aposentadoria esvaziado, diminuído, justamente na sua essência, que é a atividade de risco. Atividade de risco, essa é a expressão no centro desse debate. A lei atual não diz claramente o que ela significa. Com o tempo, diferentes profissões foram pedindo para entrar nessa categoria para conseguir benefícios especiais para se aposentar. A reforma propõe um limite mais estreito para isso. O argumento do governo é que a Previdência não é o espaço para recompensar o risco. O tratamento trabalhista, ou seja, durante a atividade policial, é muito mais importante do que você pensar em meios e instrumentos de estimular a atividade policial, já pensando no dia em que o servidor vai deixar essa atividade. Algumas alternativas estão sendo discutidas. Em função da periculosidade da exposição ao risco, há outras formas de contemplar essa situação específica e talvez já houve alguns parlamentares que sugeriram a figura do seguro, que não se confunde com benefício previdenciário ou com aposentadoria especial. O modelo anterior, onde o policial, a mulher, poderia se aposentar com 25 anos e o homem com 30 anos de efetiva contribuição, é o regime ideal. Essa disputa vai ser decidida no relatório. Ali vai ficar claro se policiais vão ou não ter direito à aposentadoria especial. O que eu posso dizer agora é que é um debate, é um argumento que me sensibiliza. Apenas isso. Mas daí, a constar no relatório, o relatório não pode ser uma construção exclusiva da cabeça do relator. Obviamente que não. Isso você tem que sopesar a opinião dos colegas, tem que sopesar as informações que virão do planejamento, dizendo quanto custa, porque toda mudança que fizer, flexibilizando a PEC, ela vai ter um custo financeiro para a Previdência. Não tem jeito. Obrigado. Obrigado.